E aí, censuradas! Hoje é dia de cine censurados, é dia de falar de filme. Mais especificamente de filmes de comédia, porque tem muita gente pedindo. E com um final feliz, pra dar uma animada aí no fim de semana que tá chegando, né? Então, aproveitando isso, já deixa o seu like e já manda esse vídeo pras suas amigas, pra vocês fazerem uma maratona esse fim de semana com todas as dicas que eu vou dar aqui hoje, tá bom? Agora sem mais delongas e confiando que você deixou o like aí embaixo, vamos pro vídeo! O primeiro filme se chama Lesbomb, é uma comédia romântica bem recente que lançou no final de 2018 e eu tô trazendo ela aqui hoje por sugestão da Esther. O filme apresenta aquela típica história de jantar ou almoço em família no feriado de ação de graças, que no final das contas já a gente sabe que é a maior atrapalhação, né? Sempre tem história em ação de graças, sempre. Só que dessa vez vai ser uma versão lésbica. No caso, a personagem principal decide levar sua namorada pra festa de família, pra se assumir durante a ceia. E aí, ela já tinha um plano super perfeito na cabeça pra fazer isso da melhor forma. Só que ela não contava com os vários imprevistos que iam surgir. Porque assim que a família está toda reunida, com mais alguns agregados também, cada um chega com uma questão, uma peculiaridade, um monte de situação embaraçosa que faz o plano sair do armário falhar com sucesso. Mas a garota não pode perder a sua chance de falar pra família, gente. Ela já juntou a coragem da vida toda. E agora, o que será que ela vai fazer? Bom, eu só adianto que o filme promete boas risadas e um final feliz pro casal Laurie e Hayley. Uma curiosidade é que quando o Les Bomb tava sendo escrito, a roteirista se inspirou na série South of Nowhere, que eu sei que algumas de vocês já assistiram. Minha próxima dica é uma comédia romântica dramática de 2004, que se chama Livrando a Cara ou Saving Face. O filme mostra o que é ser mulher e lésbica numa família tradicional. Comenta aí embaixo se alguma de vocês passa por isso. No filme, a gente acompanha a história de Will, uma médica lésbica não assumida, que tem 28 anos, uma carreira promissora, mas uma vida amorosa um tanto quanto complicada. Isso porque a Will é criada em uma família chinesa-americana super rigorosa e que tá sempre marcando em cima dela. Acontece que um dia a Will se apaixona por Vivian, uma bailarina super assumida, com quem ela começa a namorar escondido. Mas ela não quer viver a vida inteira assim, né? De uma forma secreta, tendo duas vidas. Então ela decide que tá na hora de contar pra sua mãe. O que ela não esperava é que antes mesmo dela ter a chance de ir lá e se assumir, sua mãe aparece do nada na sua porta porque ela foi expulsa da comunidade chinesa de onde elas vieram. Então a gente vai ver o desdobramento dos problemas que cada um vai trazer pra família, como essas coisas vão afetar e modificar a relação entre mãe e filha e como que o relacionamento entre a Will e a Vivian vai sobreviver nessas condições, né? Ainda mais levando em conta que a Vivian quer viver a vida ao máximo e a Will vive com medo de se abrir. E eu tenho certeza que vocês vão passar o filme inteiro torcendo pra elas. A última dica, eu não tenho certeza se eu já falei sobre aqui no canal, mas como é um filme muito querido no mundo sapatão e sempre tem alguma inscrita pedindo, eu decidi trazer. Ele é um drama lésbico, independente e semi-autobiográfico de 2008 que também tem seus momentos de comédia. Porque vocês não vão sair daqui hoje sem ter com o que dar risada. I Can't Think Straight se passa em Londres e mostra o dilema de uma mulher que está prestes a se casar até que um encontro inesperado muda o rumo da sua vida. O grande destaque desse filme é que além dele ser uma história de amor muito bonita, ele passa também por questões religiosas e políticas, por conta da cultura da família do casal de protagonistas Stella e Leila. Uma curiosidade interessante é que as atrizes que formam esse chip já interpretaram outro romance lésbico juntas, que se chama The Word Unseen. Bom, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês gostem. Se vocês curtem esse tipo de vida, essas indicações de filmes lésbicos ou de comédias, se inscreve aqui no canal, tá? Não esquece e também ativa o sininho, porque é ele que vai te informar quando eu trouxer vídeo novo e assim você não vai perder nada, né? Se puder também, me segue no Instagram que está aqui na tela e no meu outro canal que é o Vicky Pequeniatriz, tá bom? Um beijo e até logo!